Ele estreou com três gols. O Vanderlei é o artilheiro do campeonato com seis gols. Vocês têm algumas características em comum. A altura, por exemplo, a presença de área. Alguns treinadores estavam esquecendo esses jogadores, preferiam atletas mais rápidos. Você acha que o teu comportamento ontem e o bom trabalho do Vanderlei estão mostrando que o homem de área tem valor? Lógico, sempre teve, né, cara? Eu acho que depende da característica de cada jogador. O mais importante é que entre ali dentro e resolva e faça o que o professor está pedindo. É uma questão de posicionamento, de inteligência, aquele que está mais como referência, tem esse diferencial? Sim, até porque ali na frente tem que ter inteligência na hora da movimentação, entendeu? Posicionamento, tem que se posicionar bem. Aí faz a diferença. Denis, o torcedor fala de tudo, né? E é um documentário que os teus gols foram fáceis. Agora tem aquilo, tem que estar no lugar certo e na hora certa, senão não faz. O que é que tu acompanha e escuta tudo isso? Foi fácil, não foi? Não, na minha carreira já fiz muitos gols fáceis, muitos gols difíceis. E não vai ser nem os primeiros, nem vai ser os últimos. Acho que só faz gol fácil quem se posiciona bem ali na frente. Foi o caso desse jogo de ontem. Vem o América e o esporte. Aqui no Monsanto, no vestiário, se fala no América, se fala no esporte, nos dois, como é que está isso aí? Ah, lógico que tem um clássico aí, depois desse jogo. Mas o nosso objetivo, a gente está focado só no América, que é o próximo jogo e precisamos desses três pontos. Daniel. Ô Denis, você passou mais de um ano e meio parado e muita gente ficou se perguntando por quê. Você já explicou. Mas pode dizer que você reencontrou o prazer de jogar futebol aqui em Santa Cruz? Sim, até porque o meu objetivo foi esse, de voltar a fazer o que eu sempre fiz, que era jogar futebol. E graças a Deus aqui eu estou reencontrando esse prazer novamente. Ô Denis, a gente conversando nos bastidores, ficou sabendo que o carnaval está chegando e tem gente vendendo já peruca Denis Marques, com seu cabelinho e tudo mais, e isso aí dá um estímulo a mais, saber que o pessoal já está pegando você como moda para o carnaval. A gente fica feliz, né cara? Fica contente dessas brincadeiras aí, sendo que seja uma brincadeira sadia, está tudo valendo. Esse visual, você tem há muitos anos já, né? O que é que lhe fez seguir essa moda? É uma opção minha mesmo, sempre gostei de ter cabelo grande, entendeu? Foi um... Antes de eu começar a jogar, de escolinha, já tinha o cabelo assim, e adotei até hoje. Inspirado no Ozeas, que também era um goleador, né Denis? Não, quando eu comecei sim, na categoria de base, até me chamavam, né? Mas não fiz por causa do Ozeas, até porque quando eu fiz eu não conhecia o Ozeas ainda, entendeu? Eu estava na base, na escolinha. E depois eu comecei a aparecer, ou foi na época que o Ozeas começou a aparecer no Atlético Paranaense, aí começaram a me comparar com ele, mas não foi por causa dele, não. Denis, grande parte dos jogadores que jogam, que passam aqui pelo Santa Cruz, dizem que o calor da torcida é uma coisa diferente dos outros clubes. Ontem você saiu ovacionado pela torcida, como foi que você se sentiu depois de tanto tempo, longe dos gramados? Ah, fiquei feliz, né cara? Bastante contente. Como eu sempre falei, a torcida do Ozeas é uma torcida maravilhosa, massa, que acompanha o time, empurra bastante o time, entendeu? Aonde quer que jogue, sempre vai estar presente. E eu senti uma emoção muito grande, sim, ontem, de ter voltado, ter voltado bem, a torcida limpeza gritando meu nome, a gente fica feliz, fica contente. Era um reencontro com a bola, um reencontro com a rede, você encontrou a rede três vezes. Mas qual foi a sensação, Denis? Conseguiu fazer esse gol, qual foi a sensação? O que passou na tua cabeça naquele exato momento? A única sensação que passou foi o seguinte, eu voltei a jogar futebol. Já pensa no clássico, Denis, contra o Sport, na quinta-feira? Só depois do jogo contra o América, aí eu penso no clássico, agora eu penso só no América. O dele,